E a justiça determinou que o homem apontado como o assassino do advogado Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 37 anos, permaneça preso. Essa decisão foi realizada durante uma audiência de custódia. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala dessa determinação e também, Miguel, relembra pra gente o caso que deixou muita gente assustada no Vale do Aço. Boa noite. É isso, Saulo. Ótima sexta-feira pra você e para quem assiste ao MG Record. Olha só, a audiência foi realizada nessa quinta-feira. A 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga pediu deferimento da prisão em flagrante e a prisão preventiva contra o policial da reserva de 66 anos. O Ministério Público ainda solicitou que seja instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do ex-militar. Ele é responsável por matar o advogado Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 37 anos. O advogado e ex-genro do PM da reserva foi morto com três tiros na rua Belo Horizonte, no centro de Ipatinga. O crime ocorreu na manhã da última quarta-feira e foi presenciado por algumas pessoas que estavam na via. Imagens de circuito interno de segurança ainda registraram toda a ação. O crime, sem dúvidas, assustou os moradores do Vale do Aço e ganhou repercussão nacional. O homem foi pego pela PM em uma avenida próxima ao local do crime. O PM da reserva, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga, confessou que viu o ex-genro no centro da cidade e Anderson estaria apontando a câmera do celular para ele. Portanto, quando o advogado percebeu a aproximação do ex-sogro, ele tentou correr, mas foi alcançado pelo ex-militar e acabou sendo alvejado com três tiros. A motivação para este crime, segundo a Polícia Civil, estaria relacionado a uma disputa pela guarda do filho do advogado com a ex-mulher. Eles estavam separados há pelo menos dois anos. O idoso, na condição de policial militar da reserva, está recolhido no Batalhão de Polícia Militar em Ipatinga. As investigações, portanto, continuam. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto.